Que há aproximadamente 22 dias, à frente da Fundação Municipal de Saúde, nós tivemos uma conversa bem franca com o presidente da FMS, doutor Gilberto Albuquerque. Ele vem falar pra gente sobre os desafios da gestão da crise da pandemia do novo coronavírus aqui em Teresina e também falou de uma situação bastante polêmica que foi capa do nosso jornal O Dia de Hoje. A situação é o seguinte, por falta de recursos federais, a Prefeitura de Teresina vai deixar de pagar uma insalubridade maior a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à Covid-19. Os detalhes você confere nessa entrevista exclusiva de doutor Gilberto ao nosso repórter Eliezer Rodrigues. Acompanhe. A Fundação Municipal de Saúde de Teresina tem cumprido um cronograma de ações para manter o controle da pandemia aqui na capital. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente da FMS, doutor Gilberto Albuquerque. Doutor Gilberto, primeiro, qual a situação atual de leitos, de oxigênio, este aparato, essa estrutura disponível hoje na cidade de Teresina? Essa doença, ela requer, assim, uma quantidade de pessoal, medicamento, cuidado, oxigênio e outras estruturas maior que qualquer outra doença que a gente tenha acompanhado até agora. Principalmente porque ela atua na área pulmonar, na respiração. Então, o que é que Teresina tem? Os leitos hospitalares estão preparados nos hospitais da Prefeitura, nos hospitais do Estado e no Hospital Universitário. Nós estamos adequando os leitos que nós tínhamos improvisado nas tendas e Pedro Bause, eles estão sendo montados em estrutura realmente hospitalares. Então, os leitos que nós tínhamos nas tendas do HUT... Então, João Claudino. Isso, João Claudino. Estão sendo deslocados para o Monte Castelo. E os que tínhamos na tenda do Pedro Bause estão indo para o Mariano Castelo Branco. Inclusive, já estão agora sendo utilizados. Bom, no que diz respeito à recepção de pacientes de Manaus, Teresina ainda pode receber outros pacientes do Amazonas? Olha, nós tivemos a sorte de termos começado esse processo do Brasil. Então, no momento em que nós aceitamos receber esses nove pacientes de Manaus, tornou-se notícia nacional. muitos outros estados e cidades ofereceram leitos. Leitos mais próximos de Manaus ou então leitos mais qualificados em outros estados. E aí nós não precisamos, até agora, receber mais pacientes. Mas, se for o caso, Teresina tem ainda essa estrutura disponível? Com certeza, rapaz. Se o brasileiro tem o coração grande e a disponibilidade presente nas suas ações, Teresina também mostrou que pode ajudar a salvar outros semelhantes a nós nessa ação que nós fizemos. Então, estaremos sempre de braços abertos. Quando precisarmos, possamos ser atendidos. Doutor Gilberto, nós acompanhamos ao longo de 2020 alguns movimentos sindicalistas de servidores da saúde cobrando pagamento de insalubridade, especialmente para os profissionais que estão diretamente nas alas Covid. Esse percentual vai ser reduzido pela Prefeitura de Teresina? Na verdade, todo servidor de saúde, ele já tem definido um percentual. Durante esse período Covid, o Ministério da Saúde incentivou, aumentando esse aposto financeiro, o que permitiu a fundação pagar um valor a mais pela insalubridade. Só que esse programa encerrou-se em dezembro. Então, não há mais esse dinheiro ministerial para que a gente possa pagar esses valores. Como é que estavam esses valores, doutor Gilberto? Percentual. Para quem trabalhava em área Covid, estava em 40%. Mas o percentual definido para hospitais são 20%. Então, como acabou esse aporte financeiro, durante o mês de dezembro, suspenderam. Então, durante o mês de janeiro, o prefeito assegurou que, de qualquer maneira, pagaria. Agora, nós não temos recurso financeiro para manter esse percentual. Já que todo recurso que era destinado para tratamento de pacientes de Covid foram suspensos em dezembro. Doutor Gilberto, acerca das vacinas, já existe uma previsão, uma data para a chegada de mais doses aqui em Teresina? Não, só existem rumores, mas certeza ainda não tem. Por enquanto, só essas 11.300 doses que nós recebemos. Para profissionais de saúde? É, eles foram destinados apenas para profissionais de saúde que trabalham em setores Covid. Ou seja, UTI ou enfermaria Covid. Acrescente-se aí os pronto-atendimentos que atendem Covid. Ou seja, aqueles de porta aberta. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor Gilberto Albuquerque, presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Portanto, o panorama é este. Os cuidados individuais contra o coronavírus devem ser reforçados, devem permanecer. Voltamos com você no estúdio.